O aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, contribuíram para o Brasil sair do mapa mundial da fome este ano. O ranking é realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Frutas e verduras não faltam na cozinha de Cristina. Mãe de três filhos, ela gasta a maior parte dos R$ 182,00 que recebe por mês do Bolsa Família em alimentação. Moradora da cidade estrutural, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, ela conta que o cardápio farto e variado ajudou a melhorar a qualidade de vida da família. Eu compro maçã, banana, frutas, compro legumes, porque a criança também precisa comer. Eu compro danone, coisa que eles gostam, biscoito, porque são crianças meus filhos e precisam disso. Uma das exigências para receber o Bolsa Família é acompanhar com o pediatra o crescimento dos filhos de até sete anos de idade, duas vezes por ano. Tudo deve ficar registrado na caderneta da criança. A estatura e o peso do Eric estão dentro da média estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para a idade dele. Além de reduzir as chances de doenças e de mortalidade infantil, o maior acesso à alimentação ainda melhora o desempenho escolar. Uma criança que tem déficit de estatura, ela tem uma chance maior de adoecer, ela tem uma chance maior de morrer por doenças relacionadas a infecções, mas ela também tem um risco maior de ter baixo desempenho escolar e necessariamente se tornar um adulto com menor capital humano. O último relatório de Segurança Alimentar das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, revela que este ano o Brasil saiu do mapa mundial da fome. Em 1990, 15% da população brasileira sofria com desnutrição e alimentação insuficiente. Atualmente, este índice está em 1,7%. O aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres é um dos motivos apontados pelo MDS. A meta agora é ir em busca dos que ainda sofrem com a fome. Nós ainda temos que fazer a busca ativa. Nós temos aí em torno de 2% da população com subalimentação, algumas comunidades indígenas, algumas comunidades quilombolas, áreas rurais, população de rua, população carcerária, que vive situação de insegurança alimentar grave e o Estado tem que ir até eles. Eles não conseguiram, nesse período, acessar as políticas públicas. Então, precisamos fazer alguns ajustes para que a gente possa chegar da forma adequada nesses locais que a gente ainda não conseguiu atingir.